E aí, gente, olha o tiroteio, olha. Estourando o banco. Olha o nosso Brasil. Olha o barulho. Está explodindo tudo. Os bandidos chegam a enviar. Assalto, eu por mim, no Banco do Brasil. Porque a minha casa faz fundo de frente para o Banco do Brasil. As explosões e os barulhos estão parando aqui dentro de casa. Olha os barulhos. Olha os barulhos. Olha o tiroteio. Olha os barulhos. Eu por mim, no Banco do Brasil. Eles estão roubando no Banco do Brasil o Itaú junto e o Bradesco. Olha os barulhos. 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 É que agora nós não vamos dormir, né? Ah, não dorme não, agora acabou. Agora não dou condomir mais, não. O policial acabou de chegar aqui no Banco do Brasil para poder averiguar as situações. Tem uma dinamite ali, uma bomba de dinamite ali no chão. Tem uma dinamite ali. E aí . alguma coisa. Com certeza. Aqui, ó. Ó, meu gozado. Pelo tanto de tiro, não tem nenhuma cápsula aqui, ó. É, mas aqui se rastou alguma coisa, se rastou, ó. Esse cara já tá vindo pra mim, ó. Se eu pegar pra cidade, não. Viver uma marca de tiro? Tem, não. Deixa eu combinar. Deixa eu combinar.